Solidariedade ajuda a transpor as barreiras da deficiência visual. Na Fundação Dorina Novil para Cegos em São Paulo, locutores dão vida e somam as obras literárias. Os ledores, como são chamados esses profissionais e voluntários, gravam livros em DVD enviados para todos os cantos do Brasil. São mais de 1.600 audiolivros disponíveis na Fundação. Uma vez por mês, Cristiane faz questão de ir pessoalmente à Biblioteca da Fundação Dorina Novil para Cegos, em São Paulo. Os livros fazem parte da vida da bibliotecária de São Bernardo do Campo. Deficiente visual, ela utiliza os dedos apenas para ler os títulos, pelo método Braille. Incidente Antares. Depois de escolher, ela vai confortavelmente ouvir a obra. Se ficasse pensando mais tempo, perderia inteiramente a coragem. Como é que é ter essa opção de ler e escutando? É mais fácil, é melhor assim, né? Porque é mais rápido, não fica essa... Demora, né? Os best-sellers, todo mundo está lendo e a gente fica para trás. Não, já consegue. A Fundação tenta, pelo menos, fazer com que grave logo e a gente consiga ter acesso. Lentamente, eles a ergueram mais alto. Filipe teve que ficar sobre um joelho e Remigius também. Depois os dois se levantaram. Esta foi a primeira máquina utilizada para gravar os audiolivros na década de 70. Desde então, mais de 1.600 títulos, entre clássicos da literatura e best-sellers, foram produzidos na Fundação Dorina Novil. Além de serem encontradas nas bibliotecas e nas organizações para deficientes visuais em todo o Brasil, as obras são enviadas pelo Correio. A gente usa o envio pelo Correio através de secograma. O secograma é uma isenção postal, é uma convenção internacional que libera o pagamento da cota postal para o envio desse tipo de material. Correu com o coração na boca, com ímpetos de gritar, de tanta tensão... Nesses estúdios, dez novas obras são gravadas todos os meses, por cerca de 30 ledores. A locutora profissional Nilceia Parise começou como voluntária em 2001. Ela já gravou mais de 100 livros. Eu trabalhei uns 3, 4 anos como voluntária. Iniciei, dava uma tarde da semana com muito prazer vim aqui. Até que chegou o momento que a própria Fundação me chamou e eu fui contratada como funcionária da Fundação. Esta é a minha hora. O ledor, a forma como ele lê, ajuda, impacta mais. Tem umas vozes bem assim, estimulantes mesmo, assim. A maneira que ela lê, a maneira gostosa que ela lê, isso ajuda bastante, sim. Aquece o meu coração saber que posso gravar para alguém que não pode enxergar com os seus olhos. Então eu me vejo assim como os olhos do deficiente visual e são experiências muito ricas. E a gente fica muito sensibilizado porque a mesma profissão, que é a de falar, faz com que essas pessoas, lamentavelmente, que não podem enxergar, tenham a possibilidade de ouvir coisas que são maravilhosamente bem escritas. Então parabéns ao trabalho dessa Dorina Novil, dessa fundação. E se você quiser ter mais informações, entre no site. E saiba, inclusive, como ser voluntário, como ajudar esse povo que tanto precisa e merece.